E a tosse seca e não quer sair por nada a partir de hoje Olha isso, não é eu que estou a fazer, não é eu que estou a fazer irmão, olha isso Enche ela com o teu espírito, enche ela com o teu poder Aí o espírito tomou a minha mão igual tomou a mão da Camila aqui, é muito forte gente, acho que estou arrupiado Irmãos, é gostoso demais sentir a unção, a unção é como um raio, um raio, é como um curto circuito, mas que não provoca dano, é gostoso Meu Deus do céu, que delícia, que maravilha de unção, recebe a cura, recebe a cura, canta aí Júnior Jesus está mandando cantar esse louvor para ela Recebe a unção, recebe a cura, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção Um som de conquista, um som de multiplicação Olha para cá Você, é você É você que vai ganhar toda a tua casa para Jesus É você, não desista filha É você que eu chamei para salvar tua casa Para salvar tua família Diz o Senhor Receba a tua vitória, bate palma e dá glória Receba a cura Receba a unção O Ramanara Xandarai O seu de conquista O seu de conquista O seu de conquista